Eu nasci aqui no que parece ser um mundo amplificado, e o que é aquilo em cima? Se torne o Homem-Aranha nível 0? Pera, então hoje finalmente eu vou poder me tornar o Homem-Aranha? O que que tem dentro desse baú? Ok, eu vou quebrar ele pra coletar esses itens interessantes, e parece que tem uma mensagem no chat. Bem-vindo ao Aranha Verso, caro jogador. Sua missão é se tornar o Homem-Aranha, e para começar a obter os poderes você precisa ser picado por uma aranha. Ok, então como que eu vou encontrar uma aranha aqui? Provavelmente nas cavernas deve ter alguma coisa, correto? É praticamente impossível não ter uma aranha nessa caverna. Vamos entrar nela, e não tem nada. Pelo menos eu já coletei um pouco de ferro que eu posso utilizar aí contra os nossos primeiros perigos, né? Parece que eu ouviu alguma coisa... Aqui, beleza. Tem um esqueleto ali. Calma, eu vou ser picado e vou sair correndo. Aranha, não! É pra picar eu, não o esqueleto. Ok. Pera, agora para o próximo poder você precisa comer uma Spider Ice 2. Como assim? Uma sopa de olho de aranha? E... E aparentemente eu ganhei um poder... Calma. Pera, eu tô escalando as montanhas. Eu tenho o poder da aranha. E esse é só o primeiro poder. Olha só. Eu consigo escalar todos os blocos que eu quiser. Inclusive não tomar dano de queda. Não. Eu tomo dano de queda. Deixa eu eliminar essa aranha aqui também. Eu tenho agora um olho de aranha. E eu quero comer logo essa sopa de olho de aranha pra ver o próximo poder que eu vou ganhar. Primeiro vamos coletar um pouco de bloco aqui? Ok. Vamos coletar mais um pouco. Ok. Esses Creepers tão fracos? Irado. Aqui tem uma vila e... Vamos pegar aqui um pouco de cana de açúcar? Porque olha só. Pra fazer aqui aquela sopa, a gente precisa de olho de aranha fermentado. E pra fazer o olho de aranha fermentado, a gente precisa de açúcar e de cogumelo. Com o ferro que eu conseguir, eu já posso fazer um escudo, né? Pra me proteger. Antes de comer a sopa, eu vou fazer aqui um balde de água pra caso eu caia de um lugar alto. E também vou fazer um escudo. Perfeito. Agora sim, eu tenho um escudo. Vou coletar um pouco de água. E agora eu posso comer essa sopa de olho de aranha. É muito estranho saber que eu vou comer isso, porque... É uma sopa de aranha. Eu não sei se eu vou realmente comer isso. Eu ainda vou precisar criar um pouco de coragem. Só que pra isso eu preciso sentir fome. Ok, eu tô com fome. Chegou a grande hora de comer a sopa. Vamos ver o que que acontece. Poder desbloqueado. Super pulo. Olha só. Apareceu uma mensagem no chat. Dr. Octopus. Olá, Homem-Aranha. Você não era apenas vermelho? Independente desse seu lado amarelo, ainda me lembra do Peter Parker e Irei Te Matar. Como assim? Calma, não, 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 não. Pera. Dr. Octopus. É você... Não, calma. Eu preciso de um plano. Pera. Ele se acertou. Eu tenho um super pulo aqui, aparentemente. Calma, vem cá. Olha. Derrubei ele. Calma. Calma. Vem cá. Uh! É isso. Eu derrotei o Dr. Octopus. Parabéns. Você derrotou o primeiro inimigo do Peter Parker. Agora vai em busca de redstone para fazer o seu traje. Como assim? Eu posso fazer um traje de redstone? Tá. O que é esse reflex power? É um item que me dá poderes de reflexo, aparentemente. Calma, eu preciso testar isso. Eu tenho super pulo aqui. Nossa, calma. Ainda bem que eu fiz balde. O mais legal é que a minha barrinha já subiu para o nível 3. Eu só derrotei o Dr. Octopus. Que incrível. Eu vou aproveitar que eu tenho esse super pulo aqui e vou tentar encontrar algum mob. Ó, isso aqui parece um relógio de tempo. Talvez, utilizando ele com esqueleto. Deixa eu ver o que acontece. Eu meio que paro o tempo com o reflexo, o sensor aranha. Que loucura. Isso aqui é muito útil. Calma lá. Eu posso usar novamente? Não, não posso. Eu não posso usar por causa do tempo de espera. Mas olha, tem uns zumbizinhos aqui. Cara, se o Dr. Octopus foi o primeiro monstro, imagina os próximos. Meu Deus. Eu nunca imaginei que eu conseguiria virar o Peter Parker. Beleza. Aparentemente, tá mais tranquilo aqui. E vamos testar com o Creeper esse poder? Ele ainda explode, realmente. Não é como se eu pudesse parar o tempo, né? Sei lá, eu posso pular e grudar nas coisas? Eu não tenho T, mas... Eu consigo grudar em qualquer coisa. O mundo falou aqui pra eu buscar a redstone. Então, a melhor forma de fazer isso é nas cavernas. Então, bora descer aqui. E eu vou começar a cavar pra baixo até encontrar alguma caverna grande com redstone. Até encontrei um pouco de ferro aqui no meio do caminho, porque eu já vou precisar de ferro pra coletar as redstones, né? Tem mais aqui, ó. Opa! Encontrei alguma coisa. Tá, beleza. Encontrei uma caverna. Ok. Melhor eu tomar cuidado, né? Tá. Caí em uma mira abandonada. E a primeira coisa que eu quero testar é... Eu consigo passar pelas teias igual uma aranha? Ah, eu consigo. Isso é um absurdo. Ok, onde que eu vou encontrar a redstone agora? Essa... Aqui tem redstone. Então, eu só preciso esquentar esses ferros aqui. Enquanto isso, eu vou procurando um pouco mais de minérios. Ok, aqui tem bastante coisa. Picareta craftada. Vai embora a picareta de pedra. E... Ok. É meio estranho pegar a redstone pra fazer um traje. Mas eu acredito que é porque é vermelho o traje do Homem-Aranha, né? E será que eu vou ganhar algum poder agora com o traje? Por exemplo, lançamentos de teia? Eu não sei, olha só. Vamos fazer... Eu tenho o peitoral do Homem-Aranha. E ele é muito forte. Vamos fazer também a calça, o capacete e as botas. Caramba! Eu virei o Homem-Aranha. E ainda tô só na metade do caminho pra me tornar completamente. Isso é muito satisfatório. Bom, agora eu acho que eu vou procurar um pouco de diamantes. Porque diamantes podem me ajudar muito a sobreviver aqui. Eu não sei o quão fortes serão os próximos vilões, né? Mas... Opa, tem um lápis... Calma, não é lápis azul isso aqui? Deixa eu quebrar esse minério. Pera, ele não vai dropar. Eu tô com uma picareta de ferro e ele tá demorando muito pra quebrar. Isso significa que ele não vai dropar. É melhor eu tentar encontrar diamante mesmo. Ó, como eu não tô mudando de queda, eu vou deixar o balde mais escondido ali pelo inventário. E vou tentar encontrar diamantes aqui nessa mina abandonada. As chances são bem grandes, na real. Quer ver, ó. Aqui pode ter? Poderia, mas não tem, né? Talvez mais redstone sirva pra alguma coisa. Quase que o Creeper me levou. É, eu sabia que aqui por perto teria diamantes. Eu tô muito profundo. Só que isso aqui não era o suficiente. Por que que a aranha tá tentando me atacar? Sendo que eu sou o Homem-Aranha? Ou é porque eu ainda não me tornei completamente? Eu não sei, mas vamos procurar aqui aquele minério ali. Esse minério azul, agora que eu tenho a picareta de diamante. Eu vou jogar esse machado fora também. E vou tentar fazer um novo. O Homem-Aranha, é melhor você parar de me atacar. Eu tô avisando. Obrigado. Zumbi, é melhor você parar de me atacar? Eu tô avisando. Vamos quebrar aqui esse minério azul. O quê? Não é possível que com picareta de diamante não drop. Não existe nada que não quebre com picareta de diamante. Então eu vou tentar quebrar assim mesmo, mano. Beleza. Vamos lá. Eita, explodiu. Opa. O que que é isso? O que é isso, velho? Electro? Calma. Calma, vai. Pera, pera. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Calma. O que que eu posso fazer? Homem-Aranha, você realmente teve coragem de me enfrentar novamente? É claro. Mas eu não sou seu Homem-Aranha. Não, mas calma. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito em você, Electro. Ele é elétrico. Se a água tocar nele, vai causar um curto-circuito. O meu problema é ele virar uma explosão e acabar matando todo mundo. Calma. Tá, ele toma dano. Não, mas eu também tomo. Eu também tomo. Calma. Pera, eu vou ter que colocar meu escudo. Eu consigo utilizar esse poder contra ele? Aqui. Beleza, ele tá travado. Eu posso usar pra comer. Ok. Calma. Ele tá quase morrendo sozinho. Eu vou tentar colocar água nele. Por favor, não explode. Não explode. Não explode. Uh! Consegui! Consegui derrotar o Electro. Calma, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, 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 não. Nossa, eu fiquei com pouquíssima vida. Tá, eu não consegui ler o poder que eu ganhei agora. Uau, agora você pode soltar teias dos seus punhos. Tome cuidado, pois ao utilizar muitas vezes, um novo inimigo deve aparecer. Calma. Então, eu quebrei aquele minério. O Electro spawnou. Eu encontrei diamantes. Eu tô com fome. E agora eu preciso descobrir como que eu uso os meus poderes. Tá, e realmente a frase da Tia Meia é real. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu quase morri aqui. Que absurdo. Tá, mas pelo menos agora eu consigo sobreviver, eu acredito. Eu só preciso de alimento. Eu tô com pouquíssima vida. Tô com muita fome. E eu vou ter que dar o fora daqui o quanto antes, né? Eu só preciso saber como que eu uso os meus poderes. Calma. O que que eu fiz? Ô, louco! Pera. Então, eu posso... Eu posso atirar a teia. Como que eu fiz isso? Eu preciso sair o quanto antes dessa caverna e eu preciso contar pra algum amigo meu. Não é possível. Será que eu posso falar pra alguém? Eu não vou conseguir guardar esse segredo. Pelo menos pra uma pessoa eu vou ter que falar. Só que antes eu vou realmente precisar de alimento. Nossa. Consegui encontrar a saída. Beleza. Ali tem uma vila. Calma. Eu consigo... Eu consigo usar meu pulo, né? Tá. Beleza. O que é isso? Essa é a melhor sensação que eu já tive na vida. Disparado. Mas ele tava escrito que eu não posso utilizar muitas vezes, senão outro inimigo vai aparecer. E eu preciso estar preparado. Então, calma lá. Eu vou coletar esses fênus aqui. E vou procurar mais fênus aqui pela vila. Aparentemente não tem mais feno. Então, eu só vou fazer o seguinte. Pegar meu trigo e comer esses pães aqui. Perfeito. Eu acho que a casa do meu amigo mais próximo é perto dessas montanhas aqui. E... Ah, eu vou tirar a armadura por enquanto. Pra ele não desconfiar de nada. Vamos subir aqui. Será que eu consigo usar minha teia? Ok. Caraca. Acho que ele me viu. Acho que ele me viu. Calma. Tonigon? Geleia? Então, eu tenho um negócio pra te contar. Fala aí. Calma aí. Primeiro me ajuda aqui que eu tô... Eu caí aqui. Calma aí. Vem cá. Você tem bloco? Você tem bloco? Eu tenho, eu tenho... Ah, é. Só subir aí. Tonigon, o negócio é o seguinte. Talvez eu tenha ganhado superpoderes. Tá. Tá bom. Por quê? Que... Que que é isso, véi? Então, olha só isso aqui. Ah, não. Você virou... Já é? Sim, Tonigon. E aquilo ali é o quê? Mas o Homem-Aranha, ele tem foguete? Ele sai voando? É o meu superpulo. Que da hora. Calma. Você não tomou dano de queda? Então, você sabe que o Homem-Aranha tem alguns poderes, além do que eu mostrei aqui. Aham. Como, por exemplo, escalar blocos. Eita. E, Tonigon, tem uma coisa que eu preciso te mostrar. Ele me salva também? Tonigon, cuidado. Ainda bem que eu caí na água. Tá, e a teia? Cadê? Cadê a teia? Eu quero ver a teia. Tonigon, tá vendo aquele zumbi? Aham. Caraca. Então, mano. Deixa eu terminar de eliminar ele aqui. Você tá com uma bolota de teia nele. Sim. Eu posso dar... Você atravessa rápido? Sim. Nossa. E, Tonigon. Hã? Não revela isso pra ninguém, ok? Por favor. Tá, tá. Eu vou voltar pra minha montanha. Calma, eu vou te mostrar. Falta uma coisa ainda. O que mais você tem pra me mostrar? Me abraça, Tonigon. Vem cá. Eu virei a Mary Jane, velho. Cara, isso é simplesmente maluco. Me leva de volta pra casa. Aproveita aí já. Tá, eu vou te levar. Calma. Muito bom. Obrigado, obrigado, obrigado. Tonigon, que loucura, mano. Valeu pela carona aí, Homem-Aranha. Eu sei que você tá com coisa pra fazer aí em casa, mas e se a gente tentasse escalar essas montanhas mais altas juntos. Ah, não, 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 não. Tô fora, tô fora. Vai, vai, vai. Já deu pra mim, eu adorei o passeio, mas já foi demais. Não, sai, Homem-Aranha. Vem, Tonigon. O Homem-Aranha também tem picareta de diamante. Parou, parou, parou. Tonigon, vem cá, por favor. Você não sei o quê? Você ficou enjoado? Eu fiquei sem sair escapatória mesmo. Tem escapatória? Por favor, Tonigon. Me abraça, Mary Jane, você me abraça. Gente, eu abracei. Tonigon, vambora. Ah, eu acho que eu não tenho muita escolha. Vamos, é, vamos dar uma volta aqui. Agora você não pode me soltar mais, mano. Tá bom. Cara, isso é muito legal, mano. Ô, vai até o topo da montanha, eu não fui ainda. Até o topo. O que que é isso? Por que que apareceu uma coisa verde? Tonigon, você segura. Eu vou te soltar ali em cima, você solta que eu... Tem alguma coisa. Duende. Geléia tá escrito Green Globling. Calma, o que que é isso? Deixa eu te levar ali pro topo da montanha. Aqui tá bom, aqui tá bom. Tá. Valeu. Pera. Quem é esse? Quem é Green Goblin? É o Duende Verde. Calma. Ele tava atrás da gente. Ele tá jogando granada, cuidado, Tonigon. Lá embaixo. Meu Deus, véi. Calma, eu tenho aqui flecha aqui. Não. Eita, ele voa muito rápido. Calma, eu preciso derrotar ele. Cuidado. Ele tá andando em cima de um Phantom Preto, véi. É o drone dele. Me deu cegueira, me deu cegueira. Consegui, consegui bater nele. Calma. Ele é meu, ele é meu, ele é meu, ele é meu. Relaxa. Eu tô escondidinho. Prendi ele. Tonigon, vou te salvar. O Green Goblin. Eita, olha o Green Goblin ali. Vem cá, eu destruí o drone dele. Calma. Cada um luta com os seus bosses, eu acabei de lutar. Mano. Calma. Caraca, Tonigon, cuidado, cuidado. Voltou a cegueira, voltou. Tô de boa, tô tranquilo. Enquanto você lutava com o Green Goblin, eu matei um esqueleto ali também, viu? Mérito meu. Não. Boa. Cara, eu acho que isso aqui é muito perigoso pra você. Melhor você... Vem cá, me abraça de novo. Vou tirar pra sua casa. Vou tirar pra casa, né? Sim, sim, sim. Desculpa, Tonigon, por isso. Eu não sabia. Calma. Relaxa. Mó da hora. Você chegou a falar com o Green Goblin ali? Trocar uma ideia, não? Não, ele simplesmente apareceu do nada querendo me matar. Tá, tá, tá. Então, que bom que ele já se foi. Achei tua casa. Obrigado. Fica aqui. O Green Goblin, será que ele consegue passar por essa parede aqui? Peraí, tem que estar pra trás, né? Eu vou embora que agora eu tenho uma missão na vila, pelo que eu tô vendo. Tchau, tchau. Boa sorte, viu? Muito obrigado. Eu tô com muito medo de ter errado ao mostrar meus poderes pro Tonigon, porque agora os vilões meio que conhecem ele e eles vão querer usar isso contra mim. Talvez usar ele como refém ou algo do tipo, mas os meus poderes agora eu vou poder proteger meus amigos pelo menos. E eu ganhei aqui força, resistência e regeneração ao derrotar o Green Goblin e falta apenas um objetivo pra eu completar e virar completamente o Homem-Aranha. E isso tá escrito aqui, ó. Nossa, você conseguiu. Agora, corra para uma vila, pois seu próximo inimigo sairá e aparecer por lá. Dica, som e fogo. Eu tô meio preocupado com esse negócio, porque eu não sei se eu realmente quero derrotar outro vilão, mas eu quero completar a minha lista de poderes aqui. E já que tá falando de som e fogo, eu vou pegar um pouco de cascalho e conseguir um isqueiro e também fazer um bloco de notas. Pra caso eu precise, eu já vou ter, né? Eu tenho aqui, ó, fogo e agora eu tenho som, perfeito? Então agora é o meu próximo passo é encontrar essa vila, né? É, aqui na frente tem uma vila e eu tenho que me preparar, porque eu não sei o que esperar desse próximo vilão. Ok, aparentemente não tem nada aqui. Ó, foi o Erongolen, dá um abraço aqui, mano. Tô zoando. Ih, rapaz, só queria um abraço, mano. Agora que eu tô fortão, você nem me machuca, eu só te dei um tapinha, velho. Calma, por que você tá tremendo? Olha só, o Erongolen tá tremendo. Como assim? Que isso? Venom? O seu fim está próximo, Homem-Aranha. E o deste Golem de Ferro também. Como assim o Venom possuiu o Golem de Ferro? Calma. Não, ele é muito rápido. Não, calma. Pera, Venom. Calma, Venom, a gente pode... Que isso? Não, não. Calma, Venom. Não, 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 não. Calma, ele não toma muito dano. Eu já sei. Parei ele. Eu liguei música. Ele tá fazendo um barulho, ó. Ó. Nossa, ele fica muito mais fraco. Calma. Eu recupero o Erongolen, o Erongolen reviveu. Ele tá vivo. Boa, Erongolen. E ele tá com uma flor, mano. Obrigado. Pera. O que é isso? Por que alguém esconde o Capitão América? Como assim? Alguém me explica o que eu faço com o escudo do Capitão América. O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau.